Vamos lá então? Mais preço, só que dessa vez aqui na confecção New Max a gente vai mostrar a parte de eletrônicos também. Só pra você conhecer o que eles tem. Bom, essa picotadeira pra você picotar papéis sigilosos, tá na promoção só que me deram um papel tão grande. Isso, pronto, vai, picotou tudo. Enroscou aqui o papel. 250 reais na promoção, é isso? Aqui a coluna também, essa você regula a iluminação. Tá saindo por quanto? 50 reais. É esse preço que tá aqui? 50 reais, tá barato viu gente? Agora tenho aqui dois equipamentos. Tem um videocassete, quatro cabeças da Mitsubishi, cabeças autolimpantes e também o fax da Sharp. O mesmo preço pros dois, certo Rose? 490 reais. 490 reais os dois produtos aqui na confecção New Max. Opa, e quase levei a bicicleta embora. E essa bicicletinha também, um super presente pro seu filho e pra sua filha, tá saindo por quanto? 35 reais. 35 reais na promoção, hein? Tem mais confecções, a gente não poderia deixar de mostrar. Os conjuntinhos aqui. Da Alcatex, menos conjuntos femininos e masculinos, infantis. Quanto? 12 reais. 12 reais os conjuntos, tá? E pelo mesmo valor você vai encontrar calça jeans de Vilejac, saindo por 12 reais. Promoção legal, eles tem outros tipos de produto e tem muita gente olhando a gente fazer a gravação aqui. Essa promoção vai até dia 23. Eles ficam todos os dias, de segunda a sexta, das 8h30, 17h30. Sábado, das 8h às 15h. Domingo, vocês não estão abrindo por enquanto? Não, por enquanto. Passa o endereço pra mim, por favor. Alô, a Maria Marculina, 665, no Brás. Telefone daqui é o 264. 264-2436. E aceitam também cartões de crédito. A loja é muito grande, tem muita opção em importados. É confecções New Max no Shop Tour. Se eu fosse você, viria rápido aproveitar. Esses preços estão demais. Até sábado. Até sábado. Até sábado.